Pode ir Eu vou pôr uma cura no seu pé ali Já que é pra começar curado Já fiz minha parte Galera, me leva agora Já fiz a curinha inicial Ai meu Deus, esqueci os botão Caralho, vocês estão batendo Melan A pedra é o que? É uma 9 Vamos subir ela aí Vg jogou Vai alguém e dá um hit né Eu vi tô Porque Pronta need serial E Neg Ted Claro Agora Eu pixels Eu Eu Sempre Impôrindo Aut Пер大 Qual Eu 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 Nossa Que que é esse bagulho de dança aí que eu não tô ligado Caraca Eu tô só a dancinha de loss na explosiva aqui Aparece pra lá e eu venho pra cá Passei, calma Essa semana os mobs tão fortes ou os bosses? Ah não, mas tá tirânico ou? Ah tá Ah caralho Eu me senti Ai caralho Antes do boss eu preciso recuperar um pouquinho A mana tá amando Caralho 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 Eu preciso de mano Eu já tô manjando de fazer as 10 já Por orgulhoso Nossa demorou Vamos fazer hoje então Mandar aquele bandeco Quando tiver na metade você puxa Oi Demorou meu querido É que eu não tenho feito também Senão eu tinha dado umas gancadas na live sua aqui Pra poder dar um help Mano Pode ir Eu não tenho feito Eu fiz uma de uma horinha Pra ver como é que era É Eu, eu Melani me protege Quando vê um bicho desse pra cima de você O que você faz? Esconde atrás do meio Isso aí Não, demorou Ah, não tem tempo de chegar Cuidado Cuidado Nosso alvo, Charles, no fundo da prisão Não deixe ninguém ficar no seu caminho Esqueci 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 que vinha esses bichos aqui Véi Nossa Nossa Pega do spell Caraca Caraca Olha se fala Açao é coisa bom de Deus Né, mano Guerreiro sem charge Aí, olha os caras que caem na minha pedra Vai lá pra você, viu Vai lá pra você Diz que é pre-made, né, mano Ai, droga Vem comigo Vem comigo, vem com nós Problema, pista Pô, mano, pô, 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 pô Ainda não está pronto Nossa, estou silenced de uma semana e meia aqui, hein Voltei Rapaz, esse silenced Esse silenced aqui foi louco Já vem todo mundo pra cá Nossa, no meio do meu cast Tomei um knock-up Liste Tomei Tomei Tem raid? Ah, acontece Jogar raid, não sair triste Tá jogando raid errado Posta, tava preso Morri e voltei Xamã Xamã tem um anti-burrice spell Que aí você morre Aí você cai e levanta É, rapidinho pra ninguém ver Os caras, uai, morreu Não, tá ali, mentira É, fodeu Não tinha como passar por essa sujeira Matou, matou Matou é o Earth Ah, pelo amor de Deus MDI MDI no bagulho O quê? Não, o coração tá inteiro ainda Mas ele se cura sozinho ali 3.6k Chega lá depois Tão maravilhoso Tão maravilhoso Se não é o Warrior of Light Caralho Eu tô stunado Ai mesmo Eu já tô confundindo com o Final Fantasy Tô, tô É o 14 É bom, mano É bom, bom pra caramba Se você tiver oportunidade De jogar o teste Grátis aí Pra ver que louco Puta, agora é o Dança pra lá Dança pra cá P, mexe, requebra É isso que estaca, né Não, isso não Ó o Ad, mata ele rapidão Por favor Bom, agora já comecei a ter CDs Pra poder utilizar o Ad Você não vai se Problema, Augusta Você não vai se Você não vai se Tinha 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 E aí Nossa Nossa você me deu luz Oi, se o Senhor também não começou? Ei, que você chegou aqui? Ah, tank eu ia muito te salvar agora, véi. Eu sei estou conando o cara. Sem mana ainda, por favor Ai, não tô aqui Eu tô vivo Nem sei minha skill de res Caraca, esse boss é muito triste Não foi no más Tá bom, 22 minutos Pra gente não vacilar no corredor lá Ah, mas vocês estão com a OE brabo Acho que dá tranquilo O furio tá batendo bem, né, Kim? Pode limpar a sala... Aí, boa Ótimo Nice Eu acho muito... Eu acho muito... Eu acho muito louco quando tem a galera que pega as classes que não são as pró-pró, tá ligado? As que tão no meta e extrai o máximo dela, mano Muito doido Agora mudou? Caralho, fiquei internado e o mundo mudou Porra 3% num boneco que bate a 80 skill por segundo Nossa, e o furio é gostoso de jogar... Nossa, até me animou agora de dar uma play de alvoroço Eu tenho um anãozinho aqui na aliança, cara Guerreirinho Pô, animou eu de jogar agora Anãozinho Deixa eu só sentar pra pegar a mana, você já pode puxar o... Pô, puxar Galera, cada um pega 3, né? Quem tem mais mobilidade, o Huli pega mais Esgota o City Puts, não toma isso Minha paciência se esgota Até mesmo aqui A luz vai vir Vindado Ai, cara, 10 é uma benção, perdi da 9, viu? É, mana Minha paciência se esgota Até mesmo aqui A luz brilha Minha paz É de boa Minha paz O cara tá aqui é um anel Fabuloso aqui do nada O cara tá tão longe Aí peguei essas duas e morri Morri não, mentira, tô vivo Rápido, mortais Então, esse é o prêmio que vos capam Ela jamais sairá dessa prisão Sem ativar a daniária tá batendo 4.7k Galera, aqui concentra que o bagulho é louco É louquíssimo Vou despelar o cip Eu vou despelar a daniária Nossa Aí crita né Vem tipo 20k na explosiva Só assim de dano Lindo time É eu preciso de uns É eu preciso um pouquinho Mas já pode Não pode começar já Ah beleza Não beleza Tá meio de lado né Mano isso aqui é muito sinistro Eu aceito a ajuda Uh Essa prisioneira pertence ao mestre. Vem aqui, dá uma mão. Vocês não vão levá-la. Eu aceito ajuda. Vem aqui, dá uma mão. Quem tiver stun em área aí, usa nesses bichos. Eu aceito ajuda. Estilhaçante como... Cara, essa semana é foda aqui. Vem aqui, dá uma mão. Nossa senhora, mano, eu... putz. Eu aceito ajuda. Por favor. Eu aceito ajuda. Por favor. Vocês são só os cachorros de drapeis. Olha, stun em área. Vem aqui, dá uma mão. Vem aqui, dá uma mão. Eu recebi. É. Tem algum. Boa. A gente dá uma maior volta no corredor. Nem percebe, né? Tão tenso. Não. É. Ó. Vem aqui, dá uma mão. Eu aceito ajuda. Quem é? Ah! Não. Não. E eu aceito ajuda. Eu acho que dá, acho que dá para aguentar esse pack. Nossa senhora! Por que isso é corrente? É então, porque aparece um dotzinho aqui que parece que é corrente, mano. Ah não, a ideia é estilhaçante, perdão. Caralho, eu não lustei nenhum boss gente, perdão! Ah, você está lustando? Ah, Glória. Velani, é você? Você está lustando, Velani? Ah, então beleza. Opa! Nossa, eu já estou aqui. Meu Deus, eu lustei! Gasta muita mana não, né? Só zoeira. 2.150 de mana. Ok. Aí, pode puxar. Ah, boa! Naru rodou. O que quer dizer, Naru rodou na... Nada, né? É tipo, uai. Mesmo. Tipo, uai serve para tudo. Uai, trem. É. Vamos lá. Entregue-me a prisioneira! Trapa-lhe da força da pedra! Trapa-lhe da força da pedra! R deserved por L1-1. Nettני! Trapa-lhe da força da pandemia! Nej, no número 234 é só fácil de enfrentar uma golpe lhe da umalica venda. E assim por isso... Trapa-lhe da força da pandemia! Cuidado Vamos aqui Cuidado Problema, autista! Cuidado! Cuidado! Ficou de cola! Boa! Caraca! Boa demais! Esse boss é complicado, mano! Tá doido! O posicionamento dele é... Vamos! Deixa eu ver quando... Obrigado! Agora! Dá um cinturão aqui, cabuloso! Aceleração inversa, mano! Nossa! Só que eu... Nossa! Duzentos, duzentos... Versatilidade e maestria! Eu ganho aceleração! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora!